Uma garota se muda para Nova York junto com um namorado que conseguiu um contrato com uma gravadora. E não demora muito esse namorado vir um popstar e inevitavelmente dá um pé na bunda dela. Sentei para onde ir, ela vai morar com um amigo e um belo dia eles estão num bar, um amigo tem uma banda, está tocando no bar e chama ela para subir no palco e ela canta uma música que ela compôs. E nesse exato momento no bar está um produtor musical que ouve ela cantando. E esse produtor acha que ela pode ser uma grande estrela musical. Existe também a história desse produtor, que é um produtor que está passando por uma fase difícil, ele é alcoólatra, ele não consegue emplacar uma banda de sucesso, um cantor de sucesso. Ele praticamente foi demitido da empresa, da produtora que ele criou. Ele consegue enxergar na garota a solução para todos os seus problemas. O filme é basicamente sobre amizade, algo que uniu os dois, a música. Temos então uma trilha sonora espetacular, uma viagem emocional sem fim. Não é um musical, já adianto para vocês que o filme não é um musical, ele é um filme que fala de música. É também uma visão bem crítica do mercado fonográfico. Tem uma frase no filme que eu achei espetacular. A música é para os ouvidos, não para os olhos. O filme é perfeito para quem quer uma motivação para fazer alguma coisa. Ele mostra pessoas derrotadas, rompendo barreiras, tentando de qualquer maneira produzir, criar. Peguei em alguém é um filme de 2013, eu não tinha assistido ainda. Minha motivação para assistir esse filme foi porque eu vi que era do diretor John Carlin. Uns anos atrás ele fez um filme espetacular chamado Apenas Uma Vez, que ganhou até um Oscar de melhor canção. Então, pulei todos os filmes que estavam na minha lista e queria assistir ele logo. Assista esse filme, assista o filme anterior desse diretor Apenas Uma Vez. Assista o filme acompanhado, assista com quem você gosta, o filme é muito bonito e é isso.